Estamos aqui com mais uma videoaula E aqui eu vou mostrar como tirar Aqueles links lá Pra cadastrar o celular, sabe? Aqui tem um desenho aqui E vamos Colocar aqui pra baixar Vocês estão vendo que vai aparecer Aqui aqueles negócios que você tem que cadastrar o celular Pra conseguir baixar Mas não tem nada disso Você vai vir aqui fazer download Aí vai aparecer pra cadastrar Aí vamos esperar De 40 a 1 minuto De 40 segundos a 1 minuto E aí E aí E aí Aí pessoal Deu 1 minuto Você coloca fazer download E aí E aí vai aparecer aqui o site E aí é só você baixar Obrigado pessoal Até a próxima Valeu E aí E aí